Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Nessa semana nós estamos recebendo com muito prazer Raul Marcelo, ex-vereador aqui de Sorocaba, ex-deputado estadual, foi candidato a prefeito agora em 2012 e vai falar um pouquinho de política com a gente. Raul, é um prazer estar recebendo você aqui. É um prazer estar aqui contigo, Laíno. Quero agradecer o convite, parabenizar o programa, um programa importante que trata as questões da nossa cidade, parabenizar toda a equipe e dizer que é um prazer aqui poder estar te encontrando novamente e poder participar desse momento de reflexão e de discussão sobre o cenário político em Sorocaba e também no Brasil. E é um momento muito propício. O Raul, que eu acompanho desde o início da carreira, começou de uma certa maneira lá atrás do movimento dos caras pintadas, que ele está completando 20 anos, 21 anos. Não que ele seja velho, mas ele começou muito cedo. E eu, que eu me recordo, foi o último grande movimento que envolvesse a população brasileira. E depois nós ficamos nesses 20 anos e agora, de repente, do nada, surge mais um movimento. Vamos lembrar um pouquinho, pessoal mais jovem, o que foi o movimento dos caras pintados, Raul? Olha, é uma coisa bem interessante. Foi ali que eu participei das primeiras grandes manifestações. Fiquei muito impactado, porque, de fato, era muito novo. Eu era presidente de um Grêmio e, de repente, você sair para a rua para pedir o impeachment de um presidente da República, isso ser, inclusive, exitoso, eu fiquei apaixonado pela questão política mesmo. Depois, ali, acabei indo para o centro acadêmico, fui estudar fora de Sorocaba, depois voltei e tal. Então, mas ali foi um momento muito forte. Eu lembro que a antiga FAF, que é o NIS hoje, na Faculdade de Filosofia, os estudantes lá fizeram um caixão, porque o Collor, na véspera, disse para as pessoas saírem de verde e amarelo nas ruas. E as pessoas saíram de luto e, inclusive, os estudantes fizeram um caixão, simbolizando o enterro do seu governo. E foi uma coisa muito impactante, muito importante. Agora, o Brasil, o povo brasileiro, apesar de ter sido criado uma imagem, acho que por conta desses últimos 20 anos, que o povo brasileiro estava numa pasmaceira, não gosta muito de sair nas ruas, aceita as coisas assim, de cabeça baixa. Só que, se a gente for olhar para trás, a história do Brasil tem muita revolta. A revolta era a vacina, a revolta era a chibata, o povo sempre vai para as ruas. Em 77, por exemplo, no meio da ditadura militar, os operários do ABC iniciaram o processo de greve. Foi muito importante para a redemocratização do país. As Diretas Já, que, inclusive, romperam o próprio cerco dos grandes meios de comunicação da época. Teve o maior meio de comunicação, o maior canal de televisão do Brasil na época. Chegou a dizer que um ato das Diretas Já em São Paulo, na Paulista, era por conta do aniversário da cidade de São Paulo. Lembro muito bem disso. Então, milhões de pessoas estavam ali. Então, o povo brasileiro tem um histórico de lutas. Nós ficamos esses 20 anos, eu acho que se depositou uma esperança muito grande também no processo eleitoral. Acho que é por isso que as pessoas deixaram um pouco de ir para as ruas. Tanto no governo do Fernando Henrique, se depositou uma esperança muito grande, porque o Fernando Henrique tinha uma história também de apoio às graves operárias, e depois também o apoio às Diretas Já, como de esperança muito grande também no governo do Lula. Eu acho que as pessoas perceberam que o governo é importante. Você tem um governo em sintonia com a sociedade, isso é muito importante. Podemos até tratar disso depois. Mas o importante também é que o soberano, que é o povo, também vá para a rua para manifestar as suas reivindicações. Isso é o que determina as coisas. E o importante é que as pessoas saíram para as ruas e imediatamente já teve efeito. Sete cidades importantes do Brasil já revogaram o aumento da tarifa, que é uma das primeiras bandeiras. E eu estava vindo aqui para o estúdio, e nesse exato momento nós estamos gravando o programa aqui, o prefeito do Rio de Janeiro declarou também a revogação do aumento da tarifa do transporte, e o prefeito da cidade de São Paulo também. E eu acho que está aí, tem um efeito em cascata que vai repercutir no Brasil inteiro. E nós vamos ter, inclusive, na minha avaliação, porque o movimento é muito grande, tem repercussão até internacional, uma mudança na visão do governo em relação ao transporte público no país. Eu acho que nós estamos passando por esse processo, e nós vamos ter novas políticas aí, determinando a questão do deslocamento humano nas grandes cidades do Brasil, no próximo período. Porque a manifestação também... A ideia dessa linha de raciocínio do transporte público, que é o mote do movimento, no Brasil, de uma maneira geral, eu acho que é um dos únicos países em desenvolvimento, um país grande, onde o cálculo da tarifa é feito de uma maneira totalmente desleal, injusta. Dois terços dessa tarifa acaba sendo paga pelo usuário do transporte coletivo, um terço pelo Estado, que não deixa de ser o próprio usuário que está pagando pelo município. onde, no mundo inteiro, onde o transporte é bom, é dividido em três partes. Um terço, o poder público, um terço, o usuário, e um terço, aquele que se beneficia de quem usa o transporte coletivo. Ou seja, o cara que tem o patrão, que tem que dar o transporte para o empregado, o cara do carro, não teria que começar a rever o conceito do negócio para que seja justo? A justiça não seria melhor? Eu acho que esse é o grande desafio. O primeiro grande desafio é tentar entender o que está acontecendo. Porque quem está preocupado com o Brasil tem que se debruçar sobre essa situação para poder entender. E a primeira reivindicação do movimento é essa questão do transporte. E é interessante que está circulando nas redes sociais a ponta de um iceberg, em cima está escrito lá, redução da tarifa, mas embaixo tem uma série de outras coisas. E essa é a primeira questão. O transporte precisava ser feito, uma mudança de foco, de fato. Na França, por exemplo, o subsídio é de 70%, que é isso que você falou. A própria sociedade assume para si a responsabilidade com o deslocamento das pessoas. Qual é o problema no Brasil? Está ligado também à ditadura. As cidades cresceram demais, cresceram de forma assustadora nesses últimos 30 anos. E a ditadura militar é que foi a grande incentivadora desse inchaço dos grandes centros. E nós ficamos muitos anos sem política urbana forte, principalmente por parte da União. Foi criado o Ministério na cidade no governo do Lula e logo em seguida ele foi esvaziado. E hoje é uma pasta que é utilizada para troca de cargo, para aquele apoio político. E no começo teve uma pessoa muito importante que foi nomeada, que é o Olívio Dutra, que é uma pessoa que tinha uma visão, foi governador do Rio Grande do Sul, tinha uma visão. E depois, num segundo momento, essa pasta foi esvaziada e hoje, de fato, a União não contribui muito com as políticas urbanas. Então nós temos essa falência generalizada. 37 milhões de brasileiros só fazem o deslocamento a pé. Isso não sei o que estou dizendo, é o IPEA, que é um instituto ligado ao próprio governo que faz pesquisas. É um instituto respeitadíssimo. E essas pessoas só fazem o deslocamento a pé, por quê? Porque não tem o dinheiro para pagar as passagens todos os dias. Nós precisamos lembrar aqui, R$ 70,00 por mês, que é o que se destina do Bolsa Família, que são para milhões de brasileiros, R$ 70,00 é R$ 2,00 por dia, na média. A pessoa não consegue pagar uma viagem de ida e uma de volta. E se fizer isso, você vai deixar de comer, com certeza. Então, tem muita gente que não tem o dinheiro para pagar a passagem. Tem muitos jovens, filhos de trabalhadores, que às vezes se sacrificam ao extremo. A família às vezes deixa até de comer de forma decente, de vestir de forma decente, de comprar um eletrodoméstico linha branca, de reformar a sua casa para poder bancar o estudante, para vir até o centro e fazer um colégio técnico. Então, o esforço que as famílias fazem é um esforço até desumano para poder dar condições para que as pessoas, principalmente os jovens, consigam se locomover nas cidades. Então, acho que essa é a primeira questão. A sociedade precisa se responsabilizar com a questão do transporte público. Esse é o primeiro grande ponto. O Brasil tem que sair dos 30% e passar para os 50%, 60%. Não precisa ser imediato, pode ser no longo prazo. Segundo, nós precisamos mudar o foco. Sorocaba, por exemplo, é o caso clássico disso. Nós estamos hoje lá indo com 400 mil veículos na cidade. Então, nós vamos gastar agora 400 milhões de reais com Sorocaba Total 1 e Sorocaba Total 2, que tem uma série de investimentos em parques e tal, mas basicamente são três grandes avenidas que estão sendo abertas na cidade. Antes de você falar isso, eu vou chamar um comercial e no segundo bloco é bom a gente entrar nesse assunto mesmo. Nós estamos no cenário dessa semana conversando com o Raul Marcelo, falando um pouco da política de Sorocaba, e do Brasil. Nós voltamos já. Rafael de Aquino Arquitetura. Ideias arrojadas que se alinham à estética e funcionalidade de projetos residenciais e de edifícios, a fim de promover o aproveitamento e as potencialidades dos espaços transformando sonhos em realidade. O Escritório Rafael de Aquino Arquitetura dispõe de uma equipe de profissionais antenados nas novas técnicas arquitetônicas para um atendimento personalizado e inovador. Rafael de Aquino Arquitetura. Que tal um passeio pelos restaurantes mais saborosos de Sorocaba? No Roteiro Gourmet, você encontrará diversas opções que ajudarão você a optar pelo lugar que mais lhe agrada na hora das refeições. Todas as semanas, pratos de dar água na boca são apresentados pelos principais chefes da nossa cidade. Programa Roteiro Gourmet. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o Raul Marcelo, falando um pouco dessa movimentação que o país vem vivendo. E a ponta do iceberg, como o Raul falou no bloco anterior, é a tarifa de ônibus. E você falava de Sorocaba. Sorocaba, 400 mil veículos, licenciando em média 900 veículos por mês. É quase 1,5 habitante por veículo. É um absurdo. É muita coisa. Então você veja que situação. Nós vamos ter esse gasto, a sociedade vai fazer esse esforço. Uma parte vai ser financiada no longo prazo, outra parte nós vamos pagar em cash. Em torno de 400 milhões de reais para abrir três grandes avenidas. Mas só que se continuar o crescimento do número de carros, nós vamos inaugurar as avenidas, um dia depois já vai estar superlotado de novo. vai estar com engarrafamento. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Então nós precisamos mudar o foco um pouco. O transporte coletivo, e aí é um debate que eu acho que abriu-se agora de forma muito importante, o debate é nós precisamos ir para o transporte coletivo, inclusive fazer um convencimento da classe média, mas o transporte coletivo vai ter que ser bom, vai ter que ser eficiente. De qualidade. Porque na medida que as pessoas caminharem para o transporte coletivo, inclusive as próprias vias vão se desobstruir e nós vamos ter uma melhoria também na qualidade do ar. Sorocaba, na época do mês de julho aqui, nós vamos ter. O ano passado a gente já teve, que é o grau de péssima qualidade do ar por conta do dióxido de carbono que sairá do escapamento do carro. Aquilo ali é um veneno. Você respira aquilo ali, faz mal. A criança que inala aquilo ali, passa mal. Então é o problema ambiental também colocado. Agora, é uma contradição que nós precisamos enfrentar. Porque do outro lado também existe uma demanda pela produção de carros para poder gerar emprego. Você vê que situação que a gente vive. Mas nós precisamos equacionar isso. Até porque o nosso parque automotivo, não só da produção de veículos, mas da produção de peças para... Ah, puxa dos dois lados, a economia, né? Matéria-prima e depois reposição. É igual a construção civil. São as cadeias mais importantes do ponto de vista produtivo. Mas eu entendo que isso é um contrassenso, porque o empresário, o funcionário desse empresário, ele mora na franja da cidade. É o cara que usa o transporte coletivo. Então, essa roda precisava girar com mais coerência. Com mais coerência. Essa que é a questão. Então, o transporte coletivo precisava entrar na agenda forte agora. Na minha avaliação, já está na agenda. A partir do momento que prefeitos de grandes cidades do país revogam o aumento das tarifas. E assumem, inclusive, como prefeito Haddad, discutir a tarifa zero. Porque é importante lembrar, a Herondina, em 1990, foi um secretário de finanças dela que fez essa proposta. Então, não foi uma proposta que veio do movimento social. Foi uma proposta que veio de alguém que chefiava a prefeitura das mais importantes da América. E fez essa proposta e, na época, era isso. Era a sociedade de São Paulo com aumento no IPTU e arcar para que todo mundo pudesse andar tranquilamente pelas áreas de São Paulo através dos ônibus. Isso em 1990. Então, hoje é uma questão que está ganhando de novo agenda. Para se tornar uma política pública similar à educação, à saúde. Se a gente consegue ampliar o número de usuários de ônibus, é claro, um ônibus mais eficiente, um ônibus com qualidade. Com várias modalidades. Por exemplo, para ir para o fórum, você não precisa do ônibus normal. Você pode colocar um micro-ônibus com ar-condicionado porque a pessoa é obrigada de paletar a gravata. Então, uma gestão inteligente põe um controle social. Porque, de fato, tem uma outra questão. O sistema de transporte, uma empresa para operar no sistema de transporte, ela precisa de um capital muito grande. Hoje, em torno, no mínimo, 10 milhões de reais. Então, isso gera o que a gente chama na economia de monopólio natural. Porque você tem grandes empresas. Só pode quem tem. Você tem grandes empresas. Então, dificilmente um pequeno empresário com ideias novas, do ponto de vista da gestão, da tecnologia, vai conseguir disputar esse mercado. E as licitações mostram isso. O Ministério Público no Rio de Janeiro investigando o cartel, por aí vai. Então, em uma situação como essa, o Estado precisa ter um controle social muito forte para controlar as planilhas. Precisa ter um controle social. Esse é um outro passo que a gente precisa bater também. Junto com os usuários do sistema de transporte, você ter dentro do caso aqui do Solocab, a Urbis, em São Paulo, a CPTM, você ter uma gestão compartilhada entre servidores públicos e também usuários para fazerem o controle das planilhas para que as empresas possam ser controladas e a gente possa ter o controle sobre o lucro, que geralmente é exorbitante. Então, eu acho que se nós entrarmos nessa agenda, o Brasil vai ganhar. Que é a agenda do transporte coletivo, do deslocamento, que no fundo também, é a agenda da liberdade, uma pessoa que deixa de ir a um teatro, ir a um centro esportivo, ir a um evento cultural, muitas vezes gratuito, que a própria cidade organiza. Porque não tem a condição financeira de arcar com a tarifa de transporte, ela está só a liberdade privada. A liberdade sua foi privada. Então, é uma questão que precisa ser vista e eu acho que esse é o grande saldo do movimento. Agora, o movimento também coloca outras questões. Sim. A questão da segurança pública, eu vim no debate agora à tarde sobre isso, está na agenda. Porque é importante lembrar, quando os estudantes foram para as ruas no início do movimento, para reivindicar a questão da redução da tarifa, e sofreram uma repressão das forças policiais, na minha avaliação, de forma desmedida. Bomba de gás lacrimogênio, bala de borracha. Isso gerou na sociedade, na minha avaliação, um sentimento de solidariedade, porque você imagina a situação. Eu fiquei com esse sentimento, conversei com várias pessoas que também ficaram. Que é, pô, o estudante está lá, reivindicando a melhoria no transporte coletivo, de repente sofre essa repressão, e eu estou aqui assistindo tudo isso, eu preciso dar minha contribuição e dizer que também eu concordo com eles, e que, aliás, é preciso colocar outras questões também em debate. Então, eu acho que essa repressão policial, inclusive o próprio governo depois admitiu, quando retirou, na segunda grande manifestação, as forças policiais, que eu achei também equivocado, porque mostra um pouco de que nós precisamos fazer uma reestruturação das forças policiais no Brasil. A gente reformulou várias instituições depois da redemocratização do país, o parlamento mudou, o judiciário mudou, o Conselho Nacional de Justiça, os meios de comunicação estão se democratizando, surgiu a internet, uma série de questões aconteceram no Brasil, mas as forças policiais ainda parecem um pouco guarda petroreana, né? Entendeu? Então, aí o governador mandou lá, eles foram lá e reprimiram. Aí, depois, ficou ruim, então não vai policial. Aí, teve saque, teve um monte de problema. Então, você vê, a polícia não tem uma ação de Estado, né? Uma ação organizada. E a população não fica revoltada se o Estado mostrar firmeza, mais coerência. O que ela fica revoltada é quando o Estado hoje bate e amanhã não bate mais e vai para a televisão e fala, não vamos pôr a mão, o cidadão fica meio perdido com isso. Ele percebe que existe um controle que é praticamente de quem está no governo, né? Sim. Então, a pessoa que está no governo usa a polícia de acordo com os interesses. Se fosse uma manifestação na Paulista para louvar o governo, aí podia. Então, que é um problema, o Estado Democrático de Direito você pode também aprovar, como pode ir lá também para vaiar, faz parte. Então, nós precisamos ter, e eu acho que isso está em debate também, a necessidade de uma reformulação da estrutura das forças policiais no país, né? Tem alguns estados que você tem um avanço e tem outros que nós temos retrocesso. Acho que aqui em São Paulo precisava caminhar para isso, uma força policial mais preparada, mais equipada, com controle social também, talvez uma unificação da polícia militar com a polícia civil, tudo civil, né? que eu acho que o militar, a ideia de militar é a ideia de que você enfrenta o inimigo. E na Estado Democrático de Direito não tem inimigo, todo mundo é cidadão, mesmo que cometa o maior absurdo do mundo, ele tem direito à defesa, tem que ter o processo, né? Então, o militar é para combater inimigo externo. Acho que aí as forças armadas cumprem esse papel, são muito importantes, inclusive. Mas nós devíamos caminhar para uma unificação para a polícia civil para ter esse controle social e uma conduta de Estado, uma conduta em todos os atos, todas as manifestações, todas as greves, todas as concentrações públicas no Carnaval, na época natalina, uma polícia que tenha uma conduta, que seja uma conduta construída de acordo com o conhecimento científico, Análise social das questões, enfim. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos com o nosso último bloco aqui no nosso cenário dessa semana. Sempre lembrando, você nos assiste aqui no Canal 23, mas pode nos acompanhar também pela internet, www.localtv.net.br. Já voltamos. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens, além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor, na M-Officer do Esplanada Shopping, você pode conhecer a exclusiva sessão de vestidos Carlos Mielio, trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até 10 vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esplanada Shopping, fone 3233-6788. Estamos de volta com o último bloco do cenário dessa semana, conversando com o Raul Marcelo. E você ia dar o terceiro exemplo do que está acarretando essas manifestações. Sim, Laíno, que na verdade não explica tudo, mas que eu acho que são as grandes vertentes que estão impulsionando. O último são os jogos da Copa do Mundo e a Copa das Confederações. Se criou uma ideia, inclusive é bom lembrar que o ex-ministro dos esportes Orlando Silva falava muito disso e o Aldo Ribeiro até agora ainda fala de que a Copa do Mundo no Brasil ia gerar investimentos no entorno dos estádios, ia melhorar o transporte. Eu só tenho visto do governo, não vi outros até agora. E a verdade é que a Copa das Confederações que antecede a Copa do Mundo já se iniciou e esses investimentos não aconteceram. E pelo contrário, o que nós estamos vendo é um gasto exorbitante. Foram gastos já 7 bilhões de reais para a construção de estádios, estádios suntuosos, o estado de Brasília, por exemplo, aquelas colunas romanas 30 metros de profundidade, aquela é uma obra faraônica, aquilo ali é para pôr inveja no pessoal de Dubai. Fico imaginando quando for jogar Gama e Brasiliense ou Sobradinho e Brasiliense porque o público médio lá em Brasília é 900 até 1.000 pessoas, o que vai fazer com o estado? É quase o público da Varze aqui em Sorocaba. São Bento dá mais público que isso. É, jogos importantes. você veja e o de Cuiabá também, o estado de Cuiabá. Então, assim, são elefantes brancos que foram construídos. E agora, na abertura da Copa, porque antes só as pessoas que acompanham a questão do esporte, eu gosto muito de futebol, tem muita gente que gosta, que acompanha essa questão dos estádios já há um tempo que está sendo discutido. mas agora toda a população tomou pé da situação. Quando viu lá o novo Maracanã que já tinha sido reformado para o Pan-Americano, aí foi reformado novamente, inaugurado, aquele monte de camarote e tal. Então, a população começou a se questionar e eu acho que isso acabou que movimentando também, dando incentivo a mais para falar, pô, mas espera aí, gastaram todo esse recurso nessa Copa das Confederações e nós estamos sem dinheiro para melhorar a educação, a questão do transporte, habitação, né, e uma série de outras políticas. Então, esse escândalo praticamente que está sendo, né, a Copa das Confederações, sem contar aqui o problema dos estádios que eram orçados em 250, o estado de Brasília mesmo foi para um bilhão e meio. Então, eu acho que isso aí também contribuiu e está contribuindo, né, todos os jogos estão ocorrendo manifestações no entorno dos estádios, até dentro dos estádios, as pessoas com cartazes que eu achei fantástico, né, nós queremos escolas também, padrão FIFA, né, que é uma coisa fantástica, ou seja, nós queremos uma melhoria das escolas também. Então, eu acho que isso que está movendo essas mobilizações e a esperança nossa é muita, né, porque de fato a população está na rua e isso é muito bom. Agora, é óbvio que esse movimento, eu entendo que ele não vai estancar, ele vai continuar até de forma organizada e vai começar a discussão. Até agora, o povo está mostrando que está insatisfeito. Eu acho que agora começa um processo de discussão, que no meu modo de entender terá um reflexo direto em 2014. Em que sentido? Eu acho que eu queria só ver se você concorda. Primeiro, a história do Ficha Limpa vai estar muito mais forte e muito mais presente em 2014. O eleitor vai procurar políticos que realmente venham com um discurso nessa linha, um discurso de agregar mais. E eu entendo que, vingando agora a Rede Solidária da Marina Silva, ela seja, ela possa vir a ser o depositário da esperança dessas pessoas. Você entende dessa forma? Olha, eu acho que nós podemos ter repercussões, sim, na eleição em 2014. Agora, para onde vai o movimento? Eu acho que nós podemos ter algumas tendências, mas é muito difícil ter uma certeza. Uma questão que eu acho que já aconteceu é um giro no debate no país. O país vinha discutindo a questão do crescimento econômico, o problema da infração e tal, e de repente agora nós estamos aí com a população na rua e está todo mundo discutindo política pública, urbana, a questão da corrupção também, que voltou para a agenda com força. Porque os caras pintadas, eles tinham um objetivo claro. Sim. O impeachment do presidente e cola. Eles conseguiram aquele objetivo, o movimento atingiu. O seu objetivo se esgotou. Esse não, esse só está começando. Só está começando e está levantando uma série de bandeiras. O que é bom, não é? O que é ótimo. O que é bom. E para o outro, pode ser um problema, porque na medida que você não consegue identificar muito, mas o movimento está na rua e eu acho que a população, o fato de ir para a rua também mostra que está indignada com a situação que está acontecendo no país. Nós vamos ter reflexo sim na eleição de 2014. Agora, o tamanho desse reflexo é difícil medir. A Marina Silva, ela tem um mérito muito importante. Ela tem uma história de vida brilhante, essa questão do meio ambiente é muito importante. Agora, por outro lado, as forças que estão viabilizando o seu partido são forças que, na questão dos costumes, na questão dos costumes, eu acho que aí tem um problema. Por exemplo, ela defendeu, fez uma meia-culpa, mas fez uma defesa do presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Marco Feliciano, que acabou de, inclusive, aprovar na Comissão de Direitos Humanos uma questão que eu acho um retrocesso do ponto de vista científico muito grande, que é a questão da cura gay. A ideia de achar que o gay é doente, que a homossexualidade é uma doença, que tem uma cura, isso é uma coisa que vai contra, inclusive, o desenvolvimento científico. E as pessoas que estão construindo o seu partido no Brasil inteiro, elas são ligadas às igrejas. Eu tenho muito respeito às igrejas evangélicas, tem muitos pastores que eu dialogo, inclusive, mas tem algumas igrejas neopentecostais, inclusive setores da igreja católica também, que tem esse fundamentalismo de querer fazer com que as pessoas sigam determinadas orientações do ponto de vista dos seus direitos individuais. Por exemplo, eles são contra a união civil das pessoas do mesmo sexo, que na minha avaliação é um retrocesso, porque você não pode intervir sobre o que a pessoa vai fazer, como que ela tem que amar, quem ela tem que amar. Eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles da Marina Silva, mas ela pode representar esse sentimento na eleição do ano que vem, sim. Agora, ela vai ter que lidar com essa questão comportamental, dos costumes, que é uma agenda que está colocada. Inclusive, o presidente Obama nos Estados Unidos disse que vai enfrentar essa agenda lá, que é uma agenda muito difícil de ser enfrentada dentro dos Estados Unidos, que é a ideia de que as pessoas devem amar da forma que elas quiserem, que o Estado não tem que intervir. É muito perigoso o Estado intervir, de como a pessoa tem que se comportar. tem que ser feliz. Tem que ser feliz, isso que é importante. Não tem, não tem. Isso que é importante. E as pessoas constituem a sua família da maneira que elas acharem que deve ser constituída, respeitando, é claro, os direitos humanos, os direitos do próximo, por aí vai. Então, esse é o calcanhar de Aquiles. Agora, isso vai aparecer, com certeza, na eleição do ano que vem. Nós estamos no começo de um processo, não é um fato político, é um acontecimento, portanto, ele abre uma nova época, eu acho, no Brasil. Da mesma forma que o Collor, o Collor foi responsável, impeachment dele, pela lei 8666, que é a lei de licitação, que mudou tudo na administração pública do Brasil. Foi praticamente uma revolução do ponto de vista da administração pública. Então, esses acontecimentos agora, com certeza, nós vamos ter novas mudanças no Estado, que é muito importante para o país. Nós estamos chegando no final do programa, falta um minutinho aí, nós vamos ainda conversar muito durante esse ano, mas só para o nosso telespectador saber, Raul Marcelo, é pré-candidato a deputado? Olha, eu estou na vida pública há muito tempo, está na pista. Nós estamos na pista, está na chuva, estamos olhando. Nós vamos participar das eleições no ano que vem, com certeza, levantando as nossas bandeiras, fazendo esse debate com a população, discutindo os problemas do país. Agora, a questão da candidatura, se vai ser candidato a estadual, a federal, eu sempre discuto as coisas de forma coletiva, porque as minhas candidaturas, as pessoas de Sorocaba conhecem, foram candidaturas e serão candidaturas construídas com muitas mãos. No coletivo. É no coletivo, é assim que a gente faz campanha, inclusive as nossas campanhas ficam muito baratas por conta disso, eu acho que a ideia é manter. Até porque esse movimento que está na rua aí, ele também faz uma crítica ao modelão clássico de fazer campanha, eu acho que ele está colocando isso em debate também. Isso acaba, esse modelo de financiamento que a gente tem, que acaba, o eleito, ele acaba ficando muito preocupado com quem finançou a sua campanha, e não com quem votou nele. Então, isso acaba distanciando o representante do representado. Você acaba, o deputado às vezes atende mais lobista do que os próprios setores da população que votaram nele. E a população está na rua, eu acho que também critica um pouco isso. E a gente está na contramão nessa história aí, nós estamos, a ideia nossa é fazer do processo eleitoral também um momento de reflexão e de necessidade de se reformular o próprio processo eleitoral. Eu sou adepto de um tipo de campanha que é financiamento individual, cidadão, que a pessoa contribua na medida das suas possibilidades. Se nós não tivermos o financiamento público já, mas pelo menos um teto para gasto de campanha, porque tem campanhas que são muito milionárias, acaba criando uma disparidade muito grande. Então, como a gente constrói a eleição assim, nós vamos consultar o pessoal que nos apoia no final do ano para ver primeiro se nós vamos participar do processo eleitoral, disputando cargos, e qual é o cargo, se será estadual ou federal. Então, é uma discussão que a gente vai fazer, mas nós vamos estar envolvidos no processo eleitoral, com certeza. Tá jóia. Raul, foi um prazer conversar com você, um prazer ter recebido você aqui no nosso cenário. Olha, eu agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar debatendo essas questões, estar contigo lá ainda, que é uma pessoa que também tem um trabalho muito importante em Sorocaba, em várias áreas, inclusive. Quero parabenizar o programa e parabenizar a iniciativa e as pessoas que estão colaborando aqui com a gente, os trabalhadores aqui, e dizer que para nós é sempre uma satisfação poder estar discutindo essas questões. Um grande abraço e fiquem com Deus. E nós vamos ficando por aqui, falamos com o Raul Marcelo e na semana que vem nós iremos falar sobre política cultural. Eu espero todos vocês, até lá. E aí E aí E aí Amém.